Olá, crianças! Tudo bem? Hoje, no Clubinho da Pintura, nós vamos desenhar e colorir esse lindo coraçãozinho para o Dia das Mães. Vamos lá? Vamos começar a desenhar o nosso cartão agora. Primeiro, nós vamos fazer a parte do coração. Mas faz só um pedacinho e daí deixa esse espaço aqui, porque ali nós vamos desenhar a flor. Agora, puxa aqui para o outro lado, só um pouquinho também. Aqui em cima, desce, fazendo o outro lado do coração, mas para um pouquinho antes. Ok. Agora, vamos desenhar a florzinha. Desenhamos aqui a bolinha e a parte das pétalas. Pode ser bem grandinha, preenchendo todo o espaço que foi deixado ali. Porque depois de colorido, vai ficar muito bonitinho. Esse é um lindo cartão para o Dia das Mães. A mamãe vai adorar, tem certeza. Ó, aqui desenhamos outra flor. Pronto, ficou fofo. Agora, vamos escrever aqui. Vamos escrever só a mãe. Para deixar as letras bem grandes. E a mamãe vai ficar muito comprida. Se quiser escrever mamãe, daí tem que ser uma letra um pouquinho menor. E aqui nosso assento. Agora, nós vamos reforçar os traços do desenho para ficar mais bonito. Então, nós contornamos com a canetinha todo o desenho. A florzinha, o miolo, o coração e para terminar as letras. Assim, vai ficar bem mais fofinho. E depois de colorido, vai ficar lindo também. Ó, fazemos as flores. Tenho certeza que se você desenhar esse cartão para a mamãe, ela vai adorar. Ó, aqui o miolo também. E agora, o coração. Pode fazer o traço bem grosso, que fica bonito. Não tenha medo. Vamos fazendo tudo. Contornando todo o desenho. Se você gosta de desenhar e de colorir, já se inscreva no canal. Porque aqui, nós trazemos muitos desenhos para a gente se divertir. Olha, está vendo como ficou mais bonitinho? Agora, vamos para as letras para ficar bem visível, bem forte. Por isso que nós fazemos o contorno. Não está ficando bem bonitinho? Ok. Agora, vamos escrever aqui. Com uma letra menor. Ó, mãe, grande. E aqui? T. Amo. Ah, ficou fofo. Agora, vamos colorir. Você pode escolher as cores que a sua mãe mais gosta. Ou as cores que você mais gosta. Eu vou pintar uma flor de azul claro. Porque eu gosto muito dessa cor. Você pode pintar também as duas flores da mesma cor. Mas eu vou fazer uma de cada cor. Fazer desenhos é uma delícia. É muito bom quando a gente faz desenho. Se diverte, aprende. E cada vez mais que você desenha, melhores ficam os seus desenhos. É só treinar. A outra florzinha eu vou fazer laranja. Mas você escolhe a cor que você gostar. Ou que a sua mamãe gostar. Eu quero colorido. A parte do meio, do coração, pode ser vermelho também. Mas eu escolhi uma cor mais clara. Um rosa clarinho. Este aqui. Agora, é só paciência para desenhar todo ele. Olha que linda essa cor. Se você preferir pintar com lápis de cor, também vai ficar ótimo. Escolha a cor que você gosta do seu lápis e pinte com o lápis. Não precisa ser de canetinha. Olha que lindo que vai ficar. Tenho certeza que a mamãe vai adorar esse cartão. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. A mamãe vai amar com certeza. Olha só, quase terminando. E está pronto o nosso lindo cartão. Ficou muito fofo. Olha, gente. Espero que vocês tenham gostado. Desenhe em casa. Você vai adorar. Beijinho da Tia Ju. Tchau, tchau.